FALTA DE TEMPO Falta de tempo ou dinheiro não são mais desculpas para o pequeno empresário não investir em redes sociais. Quem quer divulgar seu produto tem que entrar no mundo digital. Em 2018, se o seu negócio não está no meio digital, você tem que estar preocupado. Porque todo mundo hoje está de olho no celular, todo mundo está de olho na internet. A internet faz parte do dia-a-dia da maioria das pessoas, não só no Brasil, como no mundo, alerta a consultora e marketing de influência, Patricia Brasil. Uma pequena empresa que faz peças de decoração em impressoras triste e é um exemplo de como conseguiu resultados positivos usando as redes sociais na divulgação. O negócio foi criado em 2016 pela publicitária Joana Cariello, que é publicitária, junto com o namorado, que é engenheiro. Joana explica que eles ficaram 4 meses testando e conhecendo como o equipamento funcionava. Hoje, a empresa tem 17 impressoras. Uma funcionária faz acabamento e ajuda na embalagem e um modelista freelancer desenha os produtos no computador. A empresa vende, em média, 400 peças por mês. O preço varia de R$ 59 a R$ 389. Joana não revela o faturamento e nem faz estoque. Assim que o cliente faz o pedido pelo site, o produto entra na linha de impressão. Cada peça leva de 4 a 48 horas, dependendo do tamanho da peça. O segredo do sucesso da empresária é estar com o conteúdo atualizado diariamente na rede social, que virou a grande vitrine do negócio dela. Para fazer daquilo no negócio, tinha que usar a rede social. A gente optou em não depender do boca a boca para iniciar o negócio, então não adiantava ter site e depender do boca a boca. Já pensamos em rede social para ter público maior e visibilidade para ter clientes, explica Joana. Para a consultora Patrícia Brasil, Joana está no caminho certo. Segundo pesquisa do SPC, 92% usam o Facebook e 50% o Instagram. Alguns pontos importantes, atualizar o conteúdo com frequência e dá a credibilidade e a marca. As fotos têm que ser caprichadas, para explorar todos os detalhes do produto. Captar e-mail ou celular dos clientes em potencial para mandar a eles conteúdo exclusivo. Contar com apoio de influenciadores digitais para divulgar negócio. Se você tiver um negócio que está em outro patamar e tiver verba de marketing, considere-se investir com um influenciador digital, porque eles falam diretamente com quem tem poder de compra e está nas redes sociais, orienta Patrícia. Outra dica é retribuir o carinho dos clientes. É por isso que Joana coloca na embalagem um cartão com dicas de cuidados com a peça e o tempo que levou para imprimir. Loja Nama Telefone 11 952 35 11 31 e-mail. Contato arroba lojanama.com.br www.lojanama.com.br E aí E aí E aí E aí E aí